A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Entre Notícias CCB. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, vamos hoje abordar um tema muito polêmico. Me enviaram uma matéria por e-mail e eu achei bem aproveitável esta matéria. Uma vez em que é polêmica, sempre as pessoas falam a este respeito, que o título é Deus abandona quem está em pecado. Isto é um ponto de interrogação. O que você acha, irmão e irmã, almas testemunhadas, apreciadores da obra de Deus? Deus abandona quem está em pecado. Quem pecou, Deus abandona? Eu vou ler aqui esta matéria, mas desde mão eu vou esclarecer uma coisa. Antes da pandemia, teve uma pregação de um culto online, em que esta pregação saiu um título bem assim. Deus perdoa, mas o ministério não. Irmãos, e foi polêmica, é polêmica até hoje, muitas pessoas tocam neste assunto até hoje. E esta pregação, irmãos, em que Deus deu para os servos de Deus, são para aquelas pessoas, veja bem, são para aquelas pessoas em que aprontam, 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 não se arrependem e ainda acham que está certo. São pessoas em que jamais vão se arrepender, jamais vão se consertar. A pessoa desbanderou uma vez, irmãos, dos caminhos do Senhor, vamos colocar, dos caminhos do Senhor, porque são várias igrejas aí buscando o mesmo Deus em que nós buscamos, irmãos. Dos caminhos do Senhor, isso quer dizer, são pessoas em que não vai na congregação, não vai na Assembleia, não vai na Universal, não vai na Deus é Amor, não vai na Igreja nenhuma. Não vai na Batista, né? São várias. Ele apenas é um ex-CCB, e por ele não ir mais na CCB, não sei o que acontece, e começou, irmãos, esta parte, se polemizar. Então, irmãos, muitas pessoas, eu vou ler aqui, muitas pessoas perguntam, irmão, Paulo, eu estou em pecado, e agora? O que devo fazer? Estou com medo de Deus me abandonar, por isso fiz este vídeo, Momento com Deus, para mostrar que Deus nunca abandona os seus filhos. Então, irmãos, me enviaram aqui uma matéria, eu achei muito importante, que dá de encontro a este tema em que nós estamos abordando aqui. Né, irmãos? Deus abandona quem está em pecado, o irmão, a irmã, ou alguém que errou perante, Cristo, ou pelo menos aqueles em que ficou fraquinho no caminho, não congregou mais, e tem vontade de congregar. Vamos ler aqui uma pessoa que faz uma pergunta, olha só. Irmão Paulo, eu estou em pecado, e agora? O que eu faço? Estou com medo, irmão Paulo, que Deus me abandone. Por isso, escrevi para o irmão. Eu sei que Deus nunca vai me abandonar, mas estou com medo. O sentimento de abandono é algo muito doloroso. Ainda que algumas pessoas não tenham medo de ficar sozinhas, ninguém gosta de ser abandonado, pois o abandono tem a ver com a rejeição, desprezo e o fim de um relacionamento. Nosso relacionamento com Deus. A Bíblia é bem clara, irmãos, ao dizer que Deus jamais nos abandonará. Veja o que o rei Davi escreveu com toda a confiança em Deus. Ainda que me abandone, pai e mãe, o Senhor me acolherá. Está lá em Salmos 27, 10. Mas será que Deus permanece conosco mesmo quando nós pecamos? A Bíblia ensina que as nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus. Ou seja, quando você peca, não é Deus que se afasta de você, mas é você que se afasta dele. Assim, como aquele jovem da parábola do filho pródigo, que reuniu suas coisas e seguiu seu próprio caminho, querendo distância da casa do pai. O pai não largou do filho pródigo. O filho pródigo saiu de casa. No entanto, o Senhor nunca fecha a porta de casa. Ele mantém o caminho aberto, esperando que o filho se arrependa. Por isso, se você reconhecer que pecou e humildemente se voltar a Deus pedindo perdão, a Bíblia diz que ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9 Ao lermos a palavra de Deus, vemos que apenas um homem foi abandonado pelo Senhor. Esse homem foi Jesus. Ele foi abandonado quando estava na cruz, pagando o preço do pecado que nós cometemos. Poucos minutos antes de morrer, Jesus clamou, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Naquele momento, terrível, o Filho de Deus, que não tinha pecado nenhum, foi abandonado pelo Pai porque estava carregando todos os pecados do mundo, os nossos pecados, inclusive o meu e os céus. e Deus não pode conviver com o pecado, pois Ele é santo. Jesus sofreu todo tipo de dor física e suportou a pressão emocional e espiritual ao ficar afastado de Deus no seu momento de maior aflição. Ele fez isso para que hoje, irmãos, tivéssemos livre acesso à presença de Deus. E através do perdão e da fé, pudéssemos receber o abraço amoroso do Pai nos dizendo seja bem-vindo de volta meu filho. Isso quer dizer, irmãos, em que? Esse artigo muito bonito, viu, irmãos? Isso quer dizer que Deus nos, nos, não se distancia de nós. Deus não nos abandona. Né? por certo que Jesus estava na cruz falando meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Foi a última hora, foi a última hora que ele estava ali, estava em espírito mas também estava na carne, sofreu tudo e a carne como esse irmão está perguntando aí se Deus abandona quem peca. Jesus, veja bem, Jesus não era pecador, era inocente, sofreu na cruz e chegou num certo momento de aflição que ele só havia dor, 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 imagine o psicológico, né? Ele perguntou para o pai por que me abandonaste? Na realidade creio que Deus deu essa missão para ele que ele veio interceder por nós mas Deus não abandonou sabe por que? Porque no terceiro dia ele ressuscitou e foi ficar nesta no trono de Deus ele já estava lá ele só desceu para cumprir a sua missão irmãos a gente vê por aí muitos falando desta famosa pregação famosa entre aspas né? Que foi uma pregação como qualquer outra do culto online que era para a nossa querida irmandade em que estava sem ouvir a palavra de Deus em que ajudou bastante aí irmão ajudou bastante o servo de Deus estava guiado e o irmão na hora da pregação ali estava pregando para quem estava ali um vinho né? Logicamente foi para a internet todas as pessoas ouviram e cada uma tiraram né? suas conclusões sabe quais são as conclusões irmãos? Neste dia em que foi falado olha só neste dia que foi falado irmão Deus perdoa nós não perdoamos foi no sentido que para quem pegou a palavra quem estava precisando desta pregação pegou nesse sentido tá bom já que o homem não perdoa pelo menos Deus porque a aflição do povo não é o homem aceitar não é o homem bater a mão nas costas e falar olha você tá de volta a aflição do pecador é que ele sabe que ele vai deixar de ter a vida eterna que ele vai ele quer salvar a alma dele que ele pensa amanhã eu morro aí qual será o destino da minha alma pra onde vai o meu espírito né? e falando dessa parte que o irmão falou porque o homem não perdoa mesmo o irmão não falou nada demais aí o homem não perdoa mas muito que é o perdão do homem porque é muito fácil o homem chegar a pessoa errou pecou fez de tudo ali o homem chegar pra ele e falar não você tá perdoado pega a liberdade pra você tocar de novo pega a liberdade pra você pedir pega a liberdade pra isso pra aquilo aí a pessoa vai tá ali se enganando a si própria né? se enganando mas no fundo no fundo ele vai tá ali pensando peraí o homem me aceitou mas a parte mais importante é que se eu descer a sepultura amanhã eu preciso ter certeza que é Deus né? Deus não abandona ninguém não irmãos Deus não abandona né? teve um irmão uma vez que parou de congregar e ele ficou bem fraquinho e Deus deu uma parte pra ele uma revelação em que ele estava em uma corrida e vai a irmandade tava ali era uma São Silvestre mas não é São Silvestre pra cima São Silvestre um monte de gente correndo né? correndo pra ser o campeão e ele estava mas ele só via a irmandade só via a irmandade da comum dele né? só via o irmão Flordital ciclano cooperador diácono ele via tudo ali naquela pista correndo em que ele ficava para trás estavam todos já indo lá na frente só que quando ele ficava para trás ele começava a ter medo porque ele estava desprotegido não tinha ninguém ali próximo ele estava longe da onde aquele povo estava correndo aí ele começou a ver certo tipo de coisas o inimigo querendo ali é parar ele entrar na frente ele via certo tipo de coisa e foi a hora que ele acordou assustado e ele foi lá e teve a conclusão em que ele estava longe de Deus ele teria que se aproximar acompanhar junto com a querida irmandade ali acompanhar como nessa nessa corrida que nós estamos estando congregando estamos junto dos servos de Deus ele só estava fraco só estava fraco tinha preguiça às vezes de congregar e aí depois quando ficou bom um tempo sem na igreja não teve mais forças né aí o que ele fez começou a ir devagarzinho congregava aqui congregava ali se turmou está congregando e ali servindo a Deus pecado não tinha nenhum esta parte do pecador e que o servo falou aí irmãos é para aquelas pessoas em que erra peca pisa repisa e depois ainda quer ter razão ainda que chegar lá eu quero a minha liberdade não irmão igreja tem que ser igreja creio em que qualquer uma denominação se a pessoa fizer isso a pessoa não vai ficar ali na frente permanecendo também então esta é uma parte uma matéria muito linda que Deus abandona quem está em pecado irmão aqui está a resposta em vídeo não abandona Deus não abandona quem está em pecado se você pecou ou errou certo se humilhe perante Deus só Deus vai te perdoar se humilhe mas tem que se humilhar de coração não é só para querer que irmão dá liberdade em que irmãos ali para o irmão voltar a liberdade da pessoa Deus tem que mostrar mas mostrar mesmo que o homem ele julga 24 horas por dia 24 horas por dia gostaram desta matéria irmãos gostaram o que vocês acham Deus perdoa ou não perdoa fica aqui este vídeo comentem se inscreva aciona o sininho em todos os vídeos neste canal de notícia tá bom irmãos fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus e no grato de Deus e no grato e no grato e no grato Tchau, tchau. Tchau.